E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Voltei pra mais um vídeo e hoje é um vídeo de atualização. Eu vim mostrar pra vocês todos os hidratantes que eu tenho no momento. Eu já gravei vídeos falando sobre eu querer reduzir os hidratantes, porque eu tinha muitos. Eu sei que tem gente que tem muito mais do que isso, só que pra mim eu achei que tava num número muito alto. E hidratante acaba vencendo, pode mudar a fragrância, enfim. Então eu tô muito feliz com o resultado, lógico que está em processo. Mas eu já cheguei a ter mais de 60, eu acredito que tinha até uns 70 hidratantes aqui. Eu vou mostrar pra vocês quantos eu tenho agora. Eu não consegui separar certinho por marca, mas eu vou começar aqui. Então, atualizando vocês, eu tenho esse aqui da Quem Disse Berenice, que é o Sete Belo. É o cheirinho da pala, gente, real de Sete Belo. Eu não vou falar muito sobre eles não, porque aqui é mesmo um vídeo de atualização, de coleção. Coleção, entre aspas, né, a gente fala coleção pela quantidade, mas é uma coleção em uso. O próximo é esse aqui, da linha Encanto da Avon, que é o Glamurosa e cativante. Tem o cheiro do Lavi e é cheiro de perfumão. Esse aqui não precisa nem de perfume. Fiz um vídeo há pouco tempo até falando sobre isso. Aí tem da Cuide-se Bem, esse aqui é o Bendito Cacto, que é um cheirinho doce. E ele lembra muito o Cris Cachoque. Pra quem gosta, vai gostar bastante dele, que é muito semelhante. Aí tem o Chloe, que é meu amado Chloe. Esse aqui é o Milky Cream. Eu conheci primeiro o sabonete, inclusive eu já até comprei. Fazia tempo que eu não achava. Comprei o sabonete. E o cheiro dele é isso, cheiro de sabonete branco. Ele é um pouquinho denso, já vi pessoas falando que ele espumou na pele e tudo mais. Mas na minha foi bem tranquilo. Aí da linha Todo Dia, eu só tenho esses dois aqui. Porque eu não gosto, gente, dessa linha Todo Dia. Vou falar pra vocês a verdade. Eu já falei sobre isso aqui. Não tô falando sobre a hidratação, não, tá? A hidratação é maravilhosa. Cuida bastante da pele. Mas o que eu não gosto é que é pra grácia, some muito rápido. E fica esse cheiro de óleo de linhaça. Fica esse cheiro muito forte. Então, o cheiro mesmo do hidratante some, pelo menos aqui pra mim. E esse daqui, ele é o capim, limão e hortelã. Então, esse aqui eu gosto. Os dois que eu gosto, na verdade, são os que eu tenho. Esse outro é o manga rosa e água de coco. Eu sempre falo pra vocês que é o meu hidratante oficial do verão. Verão, eu uso ele porque ele a gente pode colocar na geladeira, lá. Diz que é um sorbet, então a gente coloca na geladeira. Ele pode ficar mais fresquinho, enfim. Então, pós-piscina, ele é maravilhoso. Aí, do Boticário aqui, da Nativa Spa, eu ainda tenho esse daqui, que é o baunilha de Madagascar. Tá bem acabando. Ele é descontinuado, mas eu não deixo de usar. Também tem o do Nativa Spa aqui, que é o flor de ameixa. Que tá indo embora muito rápido. Eu acho que o hidratante é o mais rápido que eu conseguir secar. Porque, assim, eu tenho vontade de usar ele todos os dias. Confesso pra vocês isso. A de Bisnago também tem o Diva Esplêndida. E esse eu não comprei. Eu comprei o perfume e o vendedor enviou de presente esse daqui. Então, por isso que eu tenho. Porque eu não sou nem muito de comprar o hidratante junto com o perfume e tudo mais. Esse foi um presente. Também tem o Sex Education, da Netflix, Cuide-se Bem. Inclusive, o perfume nunca chegou na minha cidade. Eu só conheci por conta que vieram amostras. Mas pra vender, o perfume nunca chegou. Eu não sei o que aconteceu com esse perfume. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso, que nem chegou também. E não foi nada que, tipo, o Babalu, que chegou e acabou, foi campeão de vendas. Não. Foi alguma coisa. Eu não sei se foi erro de lotes, se foi algum problema com a fragrância. Eu não sei. Aí, também, falando de Babalu, eu tenho todos aqui. Eu tenho esse aqui, que é o de morango. Que o cheirinho realmente é do Babalu de morango. Tenho o de uva, que também tem o cheirinho real do Babalu de uva. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. E tenho o Tutti Frutti, que aí já é outra conversa, né? Foi um boom aí quando saiu. Cheirinho é de Tutti Frutti, mas eu não me lembro o Babalu. Aí, também, tenho o da Nativa Spa, outro aqui, que é o Rosé. Que também é um hidratante que dispensa perfume. Porém, ele é muito denso e ele espuma. Então, esse aqui, pelo menos comigo aqui, eu tenho que passar bem pouquinho. Porque ele hidrata muito bem, cuida, perfuma, só que ele espuma. Então, pra quem não gosta, não tem paciência de esperar secar, corre desse hidratante aí. Aí, dos baratinhos de farmácia, eu tenho esse aqui, que tá quase acabando. Eu escala, eu brinco que é o meu hidratante de pera. Na verdade, ele é o frescor natural, então, eu chamo de hidratante de pera. Também tenho mais esse aqui, que é do Glamour. Eu comprei num kit, quando o Glamour mudou o frasco, mudou toda a sua embalagem. Eu peguei o kit que vinha o Glamour com a embalagem antiga. E vinha também esse aqui, que é o hidratante. Dei uma ajetadinha pra caber mais. Então, próximo, esse aqui da item, que eu também ganhei de presente deles. Não tenho parceria. Se vocês quiserem, cupom de desconto, é o BRU15, que é lá da Bruma Perfumada, do canal dela. Eu não tenho parceria. Eu comprei perfumes e eles me enviaram alguns presentes, tá? Então, o cuponzinho é BRU15, pra vocês terem desconto. E esse aqui tem um cheirinho do Jador maravilhoso, gente. Perfuma demais. Ainda de bisnaga, eu tenho esse Cláudia Leite, que também perfuma muito. Ele é da GQT. Ainda da Nativa Spal, tem esse aqui, a Mecha Negra, que também dispensa perfume. Ele é um perfumão. Aí, vai entrar também o Aqua Gel, né, gente? Que é um hidratante, só que ele é em gel. E eu gosto de usar ele também muito pós-piscina, pós-praia. Nem vou na praia, tô falando pós-praia. Na verdade, pós-sol. Então, vamos lá. Recapitulando. Aqua Gel pós-sol, maravilhoso. Cuida bastante, assim, da pele, refresca. Na verdade, quando a gente tá com a pele mais queimada. Eu tenho mais dois pequenininhos aqui de bisnaguinha, ó. Esse aqui, que é do Lavi, que foi num kit. E também do Lapetirro do Noir. Até esqueci. Foi um kit também. Esse faz tempo que eu não uso, porque ele tem brilho. Então, assim, eu acabo não curtindo muito essa pegada aí. Também tenho esse paixão aqui, que é o acetinado. Maravilhoso. Super em conta. Aí, no fim do fim, tenho aqui também o Egeodote. Que acho que só mais uma vez que eu vou usar. Mas eu vou comprar outro, tá? Esse aqui não dá pra ficar sem, não. Também tem do Lili. Só que aqui é o Lili Absolu, que eu coloquei aqui na embalagem do Lili. E por último, na verdade, eu tenho mais um, gente. Que eu esqueci de pegar, tá lá no meu outro banheiro. Mas eu vou falar pra vocês aqui, que eu também tenho o My Lili. E por último, o Lili Lumière. Gente, olha como eu consegui reduzir meus hidratados. Então, agora eu vou contar com vocês. Eu já tenho contando um com o My Lili, que não está aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Gente, então no momento eu tenho vinte e seis hidratantes. Pra quem tinha entre sessenta e setenta hidratantes, eu reduzi muito a minha coleção. Eu só tenho um refil, como falei com vocês, que é o refil do Delete. E a minha ideia de tudo é ficar apenas com dez hidratantes. Eu quero ficar com um hidratante assim, um de baunilha, pra usar essa pegada de perfume. Um floral, que combine com bastante perfume que eu tenho que florar. Eu quero ficar assim, eu não quero ter tantos. E como eu queria reduzir bastante, eu já reduzi mais de cinquenta por cento. Eu acabei doando alguns, eu mostrei pra vocês, quando eu faço desapego eu mostro também. E muitos acabaram. Como eu consegui reduzir? Deixei de comprar hidratante. E no momento que eu decidi comprar um, eu tinha que tirar algum. Então assim, consegui reduzir dessa maneira. Usando os que eu tenho, colocando pra uso os que estão, assim como esse aqui, já com menos quantidade. E deixei de comprar. E do momento que eu compro um, eu tiro algum. Então tá tudo certo. Vim então pra atualizar vocês. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo.